Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Atenção emissoras de 5 segundos para o Jornal André Amorim. Bombeiros Têmios do Rio podem receber até R$ 9.000,00. Esta no ar a TV Caveira, você não sabia a respeito da nova TV do Bop? Promoção Cozinha do Dia, do seu Jornal Dia. Começa no domingo, então você acesse seus pagamentos. R$ 21,00,00, então você receberá um jogo de talheres do seu Jornal Dia. E mais, no que achou o lazer, desconto do dia. Hoje, R$ 120,00 no desconto para você se divertir. Hoje tem show do mesmo que só para cair. Hoje tem selo 06,00 da promoção do namorado do dia do seu Jornal Dia. E mais, hoje tem selo 06,00 da promoção do reloginho do dia do seu Jornal Dia. Com o Rio gosta de ler. Estas outras notícias do Cine Saber, você vai saber, junto a outras notícias do Sérgio Chico. E com outras notícias, nunca vejo vocês com todas. E o Jornal também começa agora. Estas outras notícias do Cine Saber, vamos mais no Jornal André Amorim. Já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de Udia Online, www.udia.com.br Repetindo, www.udia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz no seu drive. De segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma, às duas da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Pinhandinha Aprendendo os palavras, um dia o Joãozinho adorava irritar sua mãe quando ela estava ocupada. Aí, certo dia, sua mãe estava lavando a louça, quando se cortou, e fala Baralho! Mãe, o que é baralho? Ah, é sofá, filho, é sofá. Aí, quando a mãe estava lavando banheiro, escorrega e diz Ah, pereca! Mãe, o que é pereca? É lavar o banheiro, filho. Quando estava fazendo o almoço, se queima e diz Filho da mãe! Mãe, o que é filho da mãe? É a visita, filho, é a visita. Aí, toca a campainha e o Joãozinho vai abrir a amiga de sua mãe e diz Oi, senhor, filha da mãe! Senta no baralho, que minha mãe está lavando a pereca! Eita, ferro! As notícias, por favor! O Jornal André Amorim Oi, 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 oi! O Jornal X de notícias até o fim E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Esse é o 1986 do J.A. Ex-crack manda mensagem em celular R10, deboche do Flamengo, dizendo assim Agora chora! Exclusivo Após ir à justiça, rescindir contrato e cobrar 40 milhões de reais O jogador enviou torpido irônico Mais tarde, o amor à torcida A presidenta Patrícia Amorim reagiu O clube é maior do que qualquer um Detalhes na seleção ataque Entre as páginas 34 e 38 E na coluna de Léo Dias na seleção de AD Nas páginas 50 e 51 do seu jornal do dia Ah, é no Guiachô e Lazer Não? É com o Léo Dias Perdão Não sei se é as questões de AD Mas enfim Na página 20, no Guiachô e Lazer Carminha pega tufão na cama com Monalisa Está no ar a TV Caveira O Bop iniciou a retomada do Complexo da Penha Ele está usando a tecnologia para combater o crime Com um iPad nas mãos Os caveiros podem checar denúncias por e-mail E filmar toda a ação para publicar na internet Na página 14, na seleção Rio de Janeiro O bancário e o empresário são assassinados com tios E tem os corpos queimados na baixada Na página 29, na seleção país Demonstra e os torres se calam E provoca barraco na CPI do Cachoeira Na página 28 do dia Bombeiros e PMs do Rio Podem receber até 9 mil reais Eles tem direito a devolução no desconto de 10% do salário Nos últimos 5 anos para a saúde E agora As notícias do site ProtejaSocis.org México raspreia sacerdotes pedófilos México Ajude a identificar e encontrar sacerdotes pederastas A igreja os esconde Centenas de padres pedófilos Poderiam continuar abusando de crianças no México Segundo o site Vanguardia.com.mx E isso porque a igreja católica Os encobre e esconde Desde as mais altas alternativas Entusiásticas E até alguns seguidores católicos Fugiram por ocultar o paradeiro De que os católicos foram indiciados e acusados por pedofilia A coria não ajudou a alucalizá-los 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 E as mais listas de nomes e detalhes de pedofilia cometida Os dados estão desatualizados E não tem um banco de fotografias Para identificar os sacerdotes infratores É que é o envolvimento total da sociedade Na identificação e prisão dos padres pedófilos Não pertencem apenas as vítimas Ou as autoridades localizar e prender estes predadores Todos nós devemos participar ativamente Na descoberta da verdade Aqui estão alguns sacerdotes pedófilos Que é necessário o caso de prender Márcio Simarusti Lucas Antonio Galvan Valdez Teodoro Baquedano Pec Ramon Salvador Gomes Rolando Blascivila Mijatoyo Henriette Torres Estrada Miguel André Alvarado E Charles Teodoro Mour Letournean Ou Letourneau Charles Teodoro Mour Letourneau Outra notícia aqui Paróquia de Filadélfia suspende 21 sacerdotes pedófilos Filadélfia A quarta-feira de 16 anos passado Os parqueanos das paróquias na Filadélfia Foram informados de uma decisão Que afetava 21 mil e seus pastores O cardeal Justin Regalho Decidiu suspender estes clérigos Em meio a um escândalo de abuso sexual Que afetam a diocese do leste dos Estados Unidos Seus nomes foram divulgados pela própria igreja De acordo com a terceira conferência episcopal Elaboraram uma lista única nacional Dos padres punidos por casos de abuso infantil E criaram um órgão independente Para tratar apenas os casos de abuso Podem iniciar uma investigação Nas denúncias verbais por meio de cartas Rumores para não deixar nada por alto Todas as decisões tomadas Para proteger a integridade das pessoas São muito boas As mudanças agradáveis E espero que façam cumprir essas leis O melhor possível para parar estes crimes Estaremos atentos E agora as notícias do site O Fuxico Cláudia Rodrigues revela que está recuperada da doença A atriz contou tudo na altas horas Cláudia Rodrigues esteve afastada da televisão Por causa de um problema de saúde Mas agora está de volta ao programa Zona Total Na noite do sábado passado, dia 26 Ela esteve na altas horas e falou do drama que viveu Eu tive um problema de doença Mas já estou completamente boa e apta a fazer tudo Estou um zorro e aberto a vários outros convites Afirma a atriz Cláudia também aproveitou a sua participação no programa Para contar que está preparando um monólogo chamado Na medida Eu vou fazer esta peça Está tudo certo Mas preciso de um patrocinador Declara E agora a última do jornal André Amorim E a última do jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Michel Teló disse assim Estou começando a aprender a lidar com a criança O astro percebe que a vida era mais tranquila Quando estava casado O ídolo sertanejo Michel Teló Nunca teve muita noção de que um dia Vai a todos os sucessos por sua música Mas toda esta padaração Tem suas consequências E o assédio na imprensa é uma delas Ele afirma que convive bem Com as notícias do seu respeito Estou começando a aprender a lidar com isso Gosto que eu falo a galera O que dizia quando eu falo Porém não sempre a mídia Pega a galera e com os artistas Michel diz entender E sabe que existem profissionais todos os dias Tem sempre a turma que passa os limites Quando a casada realmente é mais tranquila Agora quando você está solteiro Você sai e atuou no site Mas faz parte do instituto também Muito obrigado pelo acompanho e pela audiência Jornal André Amorim Em gestão 1986 De hoje Sexta-feira Dia 1º de junho de 2012 Fica por aqui Um super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã se vocês quiserem Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia da tua vida Abençoada, abençoada A cobertura de Alicalcutivo A gente se levou aqui A gente se levou aqui Obrigado. 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 Obrigado.